Antiluma 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 A chalado da manchoso E te que já pôr-pôr-xá-gote E vai junto e vai Antiluma, o joque de mim Que o clove é de mim, que o enroquei Se voe chamou, bate e balou Antiluma, o joque de mim Se voe chamou, bate e balou Antiluma, o joque de mim Que o clove é de mim Antiluma, o joque de mim Amém